O tema de hoje é lanterna de mão versus lanterna dedicada. Eu diria que não faz sentido considerarmos uma disputa entre uma ou outra. Se você tem condições financeiras, adquira as duas. Adquira uma lanterna de mão e uma lanterna dedicada. Adquira mais de uma lanterna de mão e adquira lanternas dedicadas para todas as suas armas de defesa. Eu digo armas curtas e armas longas se você as tiver. Agora, a verdade é que muita gente não tem condições de adquirir as duas. Uma lanterna de mão e uma lanterna dedicada nesse primeiro momento. Muitas pessoas que nos procuram, muitas pessoas que nos assistem, muitas pessoas que nos acompanham estão na luta para adquirir a primeira arma e tem dúvida com relação a isso e uma série de dificuldades financeiras para honrar as prestações que agora vão surgir por conta da aquisição dessa primeira arma. Começam a entender as implicações da baixa luminosidade. Algo em torno de 70% dos confrontos armados ocorrem nesse ambiente de baixa luminosidade. E quando eu falo baixa luminosidade, eu não quero restringir essa discussão ao ambiente de ausência de luz. Eventualmente você vai estar num ambiente onde apenas a luminosidade não é a melhor para se enxergar a arma, para se enxergar e identificar pessoas, para se fazer uma leitura completa do ambiente. E aí você acaba já precisando de acessórios complementares para clarificar aquele ambiente. Seja para fazer uma leitura completa dele, como eu falei anteriormente, ou para identificar as pessoas que ali estão, diferenciando ameaças de não ameaças. E aí a lanterna acaba sendo o equipamento. Não que você não consiga lidar com a baixa luminosidade de várias outras formas. Isso a gente explora dentro da Escola de Guerreiros Online, quando a gente trabalha ali o curso de baixa luminosidade. A gente apresenta ali os tipos de lanterna, falamos exatamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre lanterna de mão, lanterna dedicada. Existem várias outras estratégias para lidar com baixa luminosidade. A iluminação do ambiente, por vezes, pode lhe ajudar. A ambientação, se você precisa de muita surpresa, de muito sigilo. É uma série de técnicas para você se adequar a isso. Porém, em suma, o resumo disso é que o equipamento para lidar com baixa luminosidade é a lanterna. E aí fica sempre aquela dúvida, né? Se eu não tenho condições de alcançar uma lanterna de mão de qualidade paralelamente a uma lanterna dedicada e de qualidade para minha arma ou para as minhas armas, o que eu faço? Qual que eu adquiro primeiro? Olha, a nossa indicação é que para esse caso, para essa limitação momentânea, eu desejo profundamente que, se você não tem condições agora de adquirir ambas as lanternas, que você num futuro muito próximo consiga. Se você é um guerreiro, se você é uma pessoa que se coloca na condição de um cão pastor, um protetor de ovelhas, um caçador de lobos, alguém que realmente traz esse diferencial para o seu dia a dia, para si, para os seus, para a sua família, para a sua comunidade, você vai dar um jeito de trabalhar quantas horas forem necessárias, de aprender novas habilidades, de prosperar e de adquirir esses equipamentos, porque você vai entender a importância deles, inclusive, na live de hoje. Se você não sabe, aqueles que já sabem estão só confirmando informações ou estão aqui garimpando alguns elementos didáticos, muita gente gosta de pegar um detalhe que o velho curso e traz. Mas vamos lá, por que a lanterna de mão, na nossa concepção, deve ser prioridade quando você tem essa limitação? Primeiro, por conta da versatilidade. Esse é o grande ponto que diferencia a lanterna de mão da lanterna dedicada, a versatilidade. Você consegue, sim, efetuar disparos, consegue até ser razoavelmente bem assertivo, consegue ter uma boa performance, se treinar as técnicas de empunhadora, os posicionamentos, aquela Harris, FBI, FBI modificado, e as mais variadas técnicas, né? Surefire, tem uma série de técnicas para você empunhar uma arma de fogo e uma lanterna de mão, uma em consonância com a outra. Fazer isso, apesar de ser um pouco desafiador, é possível. Você consegue efetuar disparos, consegue adquirir proficiência efetuando disparos, utilizando uma arma de fogo e uma lanterna na outra mão. Além de conseguir fazer isso, você consegue fazer muitas outras coisas utilizando a lanterna de mão, você consegue fazer buscas, você consegue sanar pequenas panes do dia a dia, pequenas tormentas. Não é à toa que a lanterna de mão é considerada um dos itens mais importantes da composição básica de um EDC, daqueles itens que você carrega consigo no seu dia a dia. Só que quando a gente vai verificar a questão da lanterna de mão, a gente não pode se restringir somente à questão da versatilidade. Ah, ela serve para o que a lanterna dedicada serve e para mais um monte de outras coisas. Não. É muito mais do que isso. Se você avaliar, ao longo da sua vida, ao longo de um operador que está aí, vamos lá, há muito tempo como eu, por exemplo, mais de 24 anos na polícia militar, pessoas que estão aí há 30, mais de 30 anos, pergunta para ele quantas vezes, por mais que ele tenha operado já por muito tempo também com lanterna dedicada, pergunta para ele qual que é a lanterna que ele usou mais, que ele aplicou mais, aplicabilidade, usabilidade. Você vai ver que, indubitavelmente, muito mais lanterna de mão do que lanterna dedicada. Além da versatilidade, essa questão da aplicabilidade, da usabilidade, é uma realidade. Você vai utilizar ao longo da sua vida muito mais uma lanterna de mão do que uma lanterna é dedicada. E logo na sequência, se formos avaliar lanternas de mão de boa qualidade e lanternas dedicadas de boa qualidade, a gente vai ver que, via de regra, as lanternas de mão custam menos. Elas são mais baratas. Não estou aqui pontuando todas as possíveis lanternas de mão e todas as possíveis lanternas dedicadas. Daqui a pouco, se você vai nivelar a sua lanterna de mão pela lanterna mais pica, já desenvolvida no mercado e vai comparar com uma lanterna de entrada, em termos de lanterna dedicada, aí essa lanterna de mão vai ser muito mais cara. Sim, porque existem produtos e produtos. Mas, na média, uma lanterna de mão que resolva, que vai lhe custar ali talvez um pouco menos de R$500, por exemplo, dificilmente com esse valor você vai conseguir comprar uma lanterna dedicada. Vai estar aí na casa dos R$1.000. Valores bem genéricos, mas se você avaliar, compatibilidade de lúmen, de qualidade, uma lanterna de mão para uma lanterna dedicada é basicamente o dobro. Muitas vezes o triplo ou até mais, dependendo do que você considera como útil e que resolva para você em termos de lanterna de mão e em termos de lanterna dedicada. Então, essa questão do custo é importante sim para algumas pessoas, isso é bem relevante no atual momento de vida e a pessoa entende a importância de se proteger, de proteger os seus, entende as nuances da baixa luminosidade, entende que invariavelmente ao longo de um dia, metade daquele dia pelo menos é em baixa luminosidade, além disso ela começa a entender que mesmo durante o dia, com a incidência de luz solar, ela pode estar em locais isolados em que ensegem a necessidade de se utilizar uma lanterna e ela quer resolver isso rápido, então a lanterna de mão, por ter o seu custo mais baixo, é muito mais acessível à maior parte da população, é por isso também que nós indicamos essa questão. Por outro lado, é importante lembrar que a aquisição dessa lanterna de mão, prioritariamente a lanterna dedicada para quem tem alimentação financeira, não deve ser lembrada, não deve ser registrada para quem adquiriu e depois, no futuro próximo, vai lá e adquire uma boa lanterna dedicada e fica pensando, porra, agora eu tenho uma lanterna dedicada top para minha pistola e estou aqui com essa lanterna de mão, é bem pior atirar com essa lanterna de mão, olha só meu irmão, o ideal, na verdade, como eu falei inicialmente, é que você tenha as duas, e por quê? Primeiro por um conceito básico, básico de EDC, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, essa lógica que a gente traz de cursos numerados, de cursos militares, de curso de ralo, vem da ideia de que equipamentos falham, equipamentos quebram, eventualmente você pode até perder um equipamento, contar com uma lanterna a mais, além da sua lanterna dedicada, para quem conseguiu adquirir a lanterna dedicada e agora tem uma lanterna de mão, porque foi a primeira que ele comprou, é algo muito bom, muito positivo, tá? A ideia que você lembre também, é importante que você lembre, que muitas lanternas dedicadas, uma série de lanternas dedicadas, elas são recarregáveis e você não consegue tirar a bateria dela, elas são lacradas, aquela bateria está interna e lacrada no corpo da lanterna, o que que acontece? Se você fica sem bateria numa ação, numa operação, vão lá para um integrante de uma força de segurança, por exemplo, ou para um pai de família que está lá na busca, né? Marginais em torno da casa dele, ele andou não conferindo direito a bateria, a bateria já estava ali em meia vida ou mais para frente, porque ele andou fazendo uns testes, não recarregou, não tem um protocolo de recarga como eu tenho, todo domingo eu faço o carregamento das minhas lanternas, né? Ele acabou se envolvendo em uma situação em que ele ficou sem bateria da lanterna dedicada, a lanterna de mão traz algumas vantagens nesse quesito, tá? Você, além de contar com ela no caso, né? Como uma lanterna backup, mas se você, por exemplo, é um integrante de uma força de segurança e vai para uma operação de longa duração, que você não sabe quando volta, vai para um serviço de 12 horas, 24 horas, você facilmente consegue levar com você baterias sobressalentes, é fácil trocar isso. E são poucas as lanternas dedicadas que permitem isso. Então, é uma certa vantagem da lanterna de mão. Inclusive, existe uma discussão entre operadores internacionais de que essas lanternas recarregáveis, elas não seriam adequadas para o operador tático, né? Para aquele guerreiro que vai realmente para uma operação militar, uma operação de guerra, uma operação policial de longa duração e vai ficar à mercê ali da possibilidade de faltar bateria, por mais que ele vá com a lanterna dele carregada. Elas têm um prazo, você sabe, né? Você está utilizando a sua lanterna ali, vamos lá, super carregada, lanterna de 600 lumens, 800 lumens, mil e tantos lumens. Naquela intensidade, você vai ter, às vezes, sei lá, 50 minutos, uma hora, uma hora e meia de luz e talvez você precise de mais. E aí, ter esses recursos como uma lanterna de mão, como baterias sobressalentes, ou utilizar até repensar nessa hora, né? Se você realmente tem essa demanda, repensar se vale a pena você utilizar uma lanterna dedicada recarregável, tá? Repensar. Talvez valha a pena buscar algo mais caro, trabalhar na sua instituição, procurar algo melhor, né? Para essas situações. Então, são nuances que são importantes lembrar, principalmente quando a gente fala de lanterna de mão, tá? Agora, entrando na lanterna dedicada, e aí, por óbvio, tá? Quando a gente vai falar de lanterna dedicada, a primeira coisa que grita é a questão da performance no tiro. Então, se você já tá no nível de ter uma arma curta e de ter uma lanterna de mão e de efetuar um ou outro treinamento, um ou outro treinamento, uma experiência no final de curso, em baixa luminosidade, utilizando sua arma curta e sua lanterna de mão, você já viu que o buraco é mais embaixo. Aquele guerreiro do seu lado na linha, utilizando uma lanterna dedicada, ele ficou muito mais tranquilo que você. Por quê? Porque ele ganha muito em termos de empunhadura. Por mais que você tenha treinado algumas posições e vá bem, que seja até um instrutor de baixa luminosidade, dá mais trabalho se ajeitar com a lanterna, mas a minha lanterna tem um dedal ótimo, a minha lanterna tem um fiel ótimo, a minha lanterna tem dedal, tem fiel, tem clipe, eu consigo fixar assim, assim, assado na empunhadura, acaba indo bem, ótimo. Mas, ainda assim, você se ajeita mais do que alguém que tem uma lanterna dedicada e que não precisa se ajeitar nada, só precisa acionar a lanterna, ponto. Acabou. A lanterna tá lá, fixada na arma, proporcionando que ele faça a mesma empunhadura que ele faz em um ambiente de luminosidade convencional. Ele vai utilizar a mesma empunhadura de sempre, a melhor empunhadura dele. Depois, algumas posições de tiro em baixa luminosidade alteram, inclusive, o postural. O guerreiro, por exemplo, quando ele vai utilizar uma posição tipo Harry's, ele vai botar a pistola dele aqui e vai utilizar a lanterna nessa posição aqui. Pra ele conseguir fazer isso, ele acaba tendo o que? A alteração do postural de braços, tá? Ele acaba tendo naturalmente que flexionar mais os braços dele e tá afetando a sua posição de tiro. Sem contar a questão da visada, que pra muitos também é um problema. Ah, não, mas eu uso FBI e a minha lanterna acaba já iluminando o aparelho de pontaria, eu uso Neck Index e a minha lanterna também acaba iluminando o aparelho de pontaria, eu trago na minha pistola miras de tritium ou outras, né? Pô, tem uma miras da True Glow, então assim, a minha mira ilumina muito bem, à noite vai muito bem, mesmo utilizando uma lanterna de mão eu consigo muito, ah, beleza, tudo certo. Acontece o seguinte, você com a sua lanterna de mão, na sua mão, você vai ter um desafio que é adequar esse foco, posicionar esse foco adequadamente, tá? Algo que com a lanterna dedicada, um desafio que com a lanterna dedicada você não tem. A lanterna dedicada, em vez de regra, ela tá o quê? Afixada a arma, né? Ela está afixada a arma e deve estar afixada a arma, melhor, né? Porque você pode desencaixar, mas ela deve estar afixada a arma e alinhada com o cano, principalmente no caso de uma pistola. Claro que a gente orienta que esse alinhamento de cano seja feito também em armas longas, mas algumas armas trazem desafios a mais pra você alinhar a lanterna dedicada ao cano da arma longa, mas muitas vezes é possível sim, tá? E esse alinhamento por si só já facilita o quê? O seu tiro defensivo, o seu tiro instintivo, chame como quiser, né? Aquele tiro em que você basicamente vai alinhar o seu cano, efetuar espadas, você tá alinhando aquele cano, tem aquele facho luminoso e o centro daquele foco luminoso, que tá apontado pro alvo, é mais ou menos sim, né? Um bom facilitador pro alinhamento e pra execução dos seus disparos. Então, algo que eu acho que auxilia muito quando você usa a lanterna dedicada em termos de performance no tiro, a questão da empunhadura, em primeiro lugar, a questão da posição e até algumas implicações a nível de visada, fundamentos do tiro, tá? Esses três fundamentos do tiro são privilegiados pela adoção da lanterna dedicada. Logo na sequência, por privilegiar a empunhadura, e quem já atirou com empunhadura simples e em ambientes de baixa luminosidade, sabe a dificuldade que é estabilizar bem essa arma, dependendo do calibre fica mais desafiador ainda, efetuar aí uma boa cadência em termos de múltiplos disparos, tá? Você vai ter um desafio enorme, tá? Pra, mantendo ali a arma numa mão, a lanterna na outra, iluminando, localizando, localizando aparelho de pontaria, naquele esforço mental pra dar conta daquelas múltiplas tarefas e ainda assim efetuar múltiplos disparos. E o cara com a lanterna dedicada, simplesmente o quê? Acionou a lanterna dele, achou o áudio e bum, 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 porque ele consegue manter a mesma empunhadura dos dias de treino convencionais e luminosidade convencional. Além dos fundamentos privilegiados, a gente acaba repercutindo, né? Por conta do privilégio de fundamentos, a gente acaba tendo essa repercussão com relação à administração do recuo. E um ganho, que eu acho dos ganhos maiores que você tem, tá? Fugindo da obviedade da performance do tiro, com a adoção da lanterna dedicada, é o ganho em termos de manipulação do armamento. A sua arma com lanterna dedicada permite que a sua manipulação também seja praticamente a mesma que você executa em um ambiente com iluminação normal. Você vai conseguir, com a sua mão livre, com a sua mão reativa, com a sua mão de apoio, efetuar a ejeção de carregador, o auxílio nessa ejeção, acessar outro carregador facilmente, não vai se preocupar em soltar, em pegar a lanterna, tá? Não, mas eu uso o Fiel, então eu consigo soltar, eu uso o Dedal, eu consigo girar. Ótimo, mas é um trabalho a mais que quem utiliza a lanterna dedicada não tem. Consegue solucionar uma pane facilmente, rapidamente aplicando protocolos como o tapa-golpe, solucionando dupla alimentação, com muito mais tranquilidade quem tem que gerenciar aquela lanterna. Muito comum, tá? Naquela turma que tá tendo aquele primeiro contato com baixa luminosidade, a maioria daí com arma curta e lanterna de mão, você vê a dificuldade do guerreiro, que você explicou antes, ele sabia daquilo, guerreiros experientes inclusive, tá? E você vê que na hora de fazer uma simples manipulação, tipo uma recarga emergencial, ele já não sabe mais o que fazer com a lanterna, por mais que tenha Fiel. Ele solta, depois ele não consegue pegar ela de volta, ele começa a se apoiar, quando ele vê ele tá apontando o cano pra ele mesmo, muito comum, tá? Ou fica meio desconfortável porque, pô, o Fiel era importante, o Dedal era importante, mas ele não levou nada, até com uma lanterna boa, com um clipe bom, de qualidade, mas ele não tinha esses acessórios. Pensando na manipulação, e o que aconteceu? Na primeira necessidade de recarga, na primeira necessidade de solução de pane, ele solta aquela lanterna, ele solta ela no chão, ele bota ela na boca, ele dá um jeito ali com ela, que às vezes resolve, apesar da perda de tempo, apesar do risco de perder o material, apesar de desconsiderar o fato de que num cenário de combate real, soltar essa lanterna pode ser perdê-la, pode ser não contar com a importância daquela iluminação para aquele momento, então quem tem lanterna dedicada ganha muito na questão da manipulação, e ganha também imobilidade. Como assim imobilidade? Olha só, não é incomum, tá? Num cenário de reação armada, a coisa de escambar para movimentação, você precisa correr um pouco, uma pequena evasão, e corre rápido para você se apoiar, e aí com a mão livre, né? Aquela mão reativa, uma mão segurando a arma, outra mão livre, você consegue o quê? Parar, você consegue se apoiar, você consegue se ajeitar, tá correndo rápido, não precisa frear, você bota aquela mão, aquilo lhe auxilia, você precisa daqui a pouco puxar alguma coisa, empurrar alguma coisa, fechar uma porta em alguém, tá? Aquela dinâmica do combate que é extremamente imprevisível, e que com essa mão livre, porque não tá segurando uma lanterna, você tem esse tipo de benefício, apesar de que isso pode ser encarado também como uma vantagem, no caso da luta corporal, para quem carrega uma lanterna de mão, que é uma lanterna de mão um pouco maior, por exemplo, que tem ali na extremidade do bulbo, próximo da lâmpada, aquelas ranhuras, uma lanterna feita, né? Para bater, inclusive se você precisar, você pode utilizar ela para o combate também, legal essa lanterna, né? De certa forma, um pouco útil para isso, mas eu prefiro, prefiro, tá? Nessa hora, a mão livre para fazer muito mais coisas do que somente uma lanterna para golpear, apesar de que eu acho legal essa ideia de poder golpear também, né? Com o que tiver na mão, vai utilizar, depende da necessidade. Então, essa questão da mobilidade é algo que eu acho também, né? É bem importante. Em situações emergenciais, nem se fala, porque assim, pô, beleza, escutei um barulho nos fundos da minha casa e vou lá verificar, já tô com a lanterna na mão, já tô com a arma na mão, então, aí você não vê, talvez, tanto problema, né? Em não estar com uma lanterna dedicada. Agora, num momento crucial, em baixa luminosidade, onde sua arma tá no coldre, ou no caso de um operador de segurança, tá? Que tá lá em patrulha, ou tá numa ação ali de CQB com arma longa e precisa fazer um rápido engajamento, tá? A lanterna dedicada dá uma vantagem absurda. O acionamento é mais rápido, você, como eu falei, você consegue engajar mais rapidamente e ser mais assertivo, ser melhor, ter uma melhor performance no tiro em geral. E aí, claro, além dessas questões, quando a gente vai trazer todas as dificuldades que você teria em não tendo uma lanterna dedicada com uma pistola, com um revólver, com uma arma curta, isso se amplifica consideravelmente quando falamos de armas longas. Simplifica consideravelmente, tá? Você se imagina portando um fuzil, por exemplo, é uma técnica que muita gente repassa, vai portar um fuzil utilizando a técnica Harris, por exemplo, vai botar um fuzil aqui, né? Apoia o fuzil em cima do antebraço e tem a lanterna aqui do lado. Porra, beleza, dá pra tirar assim? Não, dá pra tirar assim. Ah, dá pra segurar a lanterna junto, por exemplo, né? Do guarda-mão, até com a 12 dá pra fazer, dá até pra ciclar, dá, mas é um enjambre, é ruim, e se você precisar de qualquer nível de manipulação ali, você vai se ver encrencado, tá? Vai ficar extremamente desafiador pra você lidar com aquela lanterna na mão, com aquela arma longa e a necessidade de fazer algum tipo de manipulação. Então, com lanterna, com armas longas, a lanterna de mão acaba sendo, assim, olha, ela beira o imprescindível, tá? Beira o imprescindível. Eu sei que existem pessoas que não gostam do volume a mais que a lanterna dedicada traz, que acabam não utilizando a lanterna dedicada e não dão o devido valor pra ela, porque combater é a exceção. Eu entendo que a pessoa que adquiriu uma arma de fogo, ela já tá muito à frente, a maioria das pessoas, ela tá ali, o guerreiro tá ali, tirando aquela lã, né? Tirando a lã de ovelha. Começou a passar a máquina, começou a tirar a lã de ovelha, começou a enxergar o mundo como ele é, a vida real, começou a ver o como ele é um merda, o como ele é um banana, o como ele não sabe nada, o como ele não banca porra nenhuma, o como ele é fraco. Ele começa a ficar preocupado com aquilo ali, começa a tirar a lã de ovelha, tira a lã de ovelha, começa a melhorar um pouco a condição física dele, começa a buscar uma arte marcial, ótimo, começa a se preocupar com arma, porque ele vê, às vezes, que ele tem limitações físicas de idade, ele não é mais um atleta, ele não pode, e a arma é o melhor equalizador, beleza? Ele compra uma arma, e quando ele compra essa arma, provavelmente ele vai estar cercado, né? Cercado, né? Tá numa fazenda de ovelhas, né? Famílias de ovelhas, né? Amigos de trabalho, ovelha, ovelha, ovelha pra tudo lá, né? Pra que isso, 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 pra que isso? E não é essa tocada, né? O que que acontece? Porra, ele já tá muito à frente, né? Com aquela G2C dele. Ah, se ele botar uma lantera, porra, né? Muito gasto já, né? Imagina, ele já faz um esforço louco pra dar uns tirinhos ali, uma vez por mês, tá? Fazer um treino em seco, né? Porra, a família já começa a classificar ele de paranóico por isso, né? Que a escola de guerreiros foi concebida, né? Pra explicar como se lida com tudo isso, né? E a gente tem, graças a Deus, recursos extremamente bons pra lidar com tudo isso. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, né? Mas ele começa a tirar essa lã de ovelha, começa a melhorar até que ele chega, tá? Na arma de fogo, até que ele chega na necessidade de treinar. E aí ele se depara com alguns instrutores que não usam lanterna dedicada, que não dão o devido valor pra lanterna dedicada. Só que ele tem que entender que essas pessoas, por mais bem-intencionadas que sejam, e capazes, inteligentes, tá? E bons atiradores, eventualmente, ele tem que entender o que aquele cara acaba abarcando. Tem que fazer essa leitura, porra. Às vezes o cara dá um curso básico de tiro, só dá aquele curso básico durante o dia, e até aquele momento, pra ele, pô, lanterna dedicada não é importante mesmo, porra. Porque ele vai ter que explicar um monte de coisa que ele não vivenciou, que ele não sabe, tá? Então ele nem toca naquele assunto. Ele não valoriza aquilo. Eu entendo esse cara, pensando no mercado, pensando na fatia de pessoas que ele atende, inclusive no bem que ele faz, eu entendo esse cara. Mas não é o meu caso. E aqui a gente tem vários alunos da Escola de Guerreiros que sabem do que eu tô falando, né? Das centenas de aulas que nós temos lá dentro. E é conteúdo denso mesmo. Então a gente não fala só, né? Só de pistola, só de arma curta, só de espingada, ou só de carabina, ou só de fuzil, ou só, 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 não. É realmente um processo, né? Pra você deixar de ser uma ovelha e... Minha mulher adora isso, né? E ser um cão pastor. E isso realmente demanda tempo, demanda conhecimento, demanda nível de entrega altíssimo. Vai passar por números altos e baixos, como eu falo aqui várias vezes. E entrar nessa nuência da lanterna, da baixa luminosidade, pô, é mais um negócio pra encher o saco? É, pô. É mais um negócio, tá? É mais um negócio pra você entender quantos lumens, né? É adequado? Como é que eu uso a lanterna de mão? Como é que eu uso a lanterna dedicada? Qual lanterna dedicada eu devo comprar? Aonde, como encaixar na arma? Como regular isso? Compra com laser? Compra sem laser? Faz sentido ou não faz? Então, assim, a gente que treina isso consistentemente, tá? E que opera, tem uma visão bem clara. Tá? Bem clara disso. E é importante que você faça essa reflexão. Às vezes você procura informação por alguém bem intencionado, que não dá o devido valor pra aquele item, e ele é extremamente importante sim. Faça uma conta matemática básica aqui, porra. Básica? Básica? Metade do dia baixa a luminosidade. Tá boa a luz? Baixa a luminosidade. Total daí, né? Em ambientes, como eu falei, em vários ambientes, mesmo a luz do dia, dependendo do local, você vai precisar complementar a sua leitura de ambientes, a sua identificação de ameaças com a utilização de um acessório chamado lanterna. Beleza, meus queridos? Vamos fazer observações finais aqui. Eu até anotei isso, tá? Porque às vezes eu esqueço de falar. Eu não gosto, tá? Eu entendo, mas eu não gosto da ideia de você carregar em situações de baixa luminosidade somente lanterna dedicada e desconsiderar o carrego, né? da lanterna de mão. Por quê? Porque, vamos lá, você somente com a lanterna dedicada, você vai ter dificuldades de fazer, por exemplo, em baixa luminosidade, a conferência de carregamento. Então, por exemplo, você vai lá, pô, carregou a sua arma, eu fiz ali um determinado procedimento, teve que fazer e quer saber se a sua arma tá devidamente carregada. A lanterna de mão auxilia você, você faz ali um press-check com uma mão e com a lanterna você ilumina a sua própria arma e confere o carregamento. Tem um plus aí, pra quem não sabia. Outra coisa, né? A identificação de planes. Você tá ali, bum, 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 atirando, daqui a pouco tem uma pane pra gerenciar que pane que é. Ah, não, o tapa-golpe resolveu? Bola pra frente. Mas se o tapa-golpe não resolveu, se você caiu numa exceção, se você caiu numa dupla, se você caiu numa plane exótica, porra, sacou a lanterna de mão, iluminou a arma, você consegue identificar facilmente o que aconteceu ali e dar o devido remédio. Então isso é extremamente profícuo, é válido, tá? E ainda, eu gosto muito da aplicação da lanterna de mão ao final de um protocolo de combate, pra quê? Pra certificação de normalidade. Saquei minha arma, bum, 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 atirei, 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 neutralizei a ameaça, busca de novas ameaças, não tem mais nada, não tem mais nada, mas ali adrenalizado, quero saber o quê? Essa minha arma tá na briga. Essa minha arma tá ali, porra, olho fechado, janela de rejeção fechada, tá tudo certo, tô na briga, se precisar atirar mais, eu tiro mais. Quando eu dou essa olhada na minha arma, quando eu me reconecto com a minha arma no final de um protocolo de combate, eu quero ver a arma. Nessa hora, a lanterna de cadeia é excelente, né? Você consegue olhar a sua pistola, ver se ela tá em condições de normalidade, e ainda consegue fazer todo um protocolo de combate em ambiente de baixa luminosidade, lançando uma lanterna, sem necessariamente apontar o canto da sua arma, estar eventualmente num ambiente familiar, adrenalizado, tá? Tem esposa, tem parentes, tem filhos na sua casa, você neutralizou a ameaça ali no seu quintal, entrando ou saindo de casa, as pessoas se aproximam de você. São mais marginais, não são? Não sei. Quero saber, quero identificar. Por mais que você esteja abrigado e, de certa forma, controlado emocionalmente, independente da adrenalina, utilizar a lanterna de mão nessa hora parece mais lógico, você tá lá com a sua arma retida, em condições de... Mas quando vai jogar ali, porque já presume que seja a sua mulher chegando, e o seu filho chegando, você não aponta o canto pra arma pra essas pessoas, tá? Você utiliza a lanterna de mão. E é claro, agora um plus, né? Pra quem é instrutor, ou pra quem treina com companheiros de treino em um ambiente de baixa luminosidade, você utilizar a lanterna de mão num protocolo de combate, num ambiente de instrução, é a garantia da manutenção de uma regra de segurança básica, né? Que é não apontar o canto pra pessoas indesejadas, aquelas pessoas que você não quer. É um controle de canto clássico.